Hey, how you doing? Tudo bem com você? Bom, vamos para mais um vídeo e eu vou entregar para você, nesse vídeo, um pouquinho mais de phrasal verbs do dia a dia. Eu sei que alunos amam phrasal verbs, então bora lá, né? O primeiro phrasal verb de hoje é take off. Então, take pode ter N significado, pode ser tomar, levar, enfim, carregar. Take off pode significar decolar quando o avião está decolando e quando você tira a roupa. Então, imagine que eu pergunto para você assim, qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa, né? E aí você diz, when I get home, I take off my shoes. Então, quando eu chego em casa, eu tiro os meus sapatos. É a primeira coisa que você faz. Imagine que você quer dizer para alguém assim, você está no aeroporto, o avião está preparando para a decolagem e aí você manda uma mensagem para a pessoa, né? Antes de desligar a internet. Você diz, the plane is ready to take off. O avião está pronto para decolar. Good? O próximo phrasal verb é dress up. Dress pode ser vestido ou pode ser vestir. Mas dress up é quando você se veste de uma maneira mais elegante. Então, toda vez que você vai a algum evento social, você não se veste apenas, né? Você dress up, você se veste bem para ficar bonitão, né? Para ficar bonitona, para ficar chique. Então, vamos para a frase. Dress up and do your best. Imagina que você está falando para alguém, né? Para alguma amiga ou um amigo que tem que fazer uma apresentação e a pessoa está ansiosa, está receosa, fala, ó, se veste bem e vai lá, faça o seu melhor. Outro phrasal verb muito usado é o give up, que é o que eu espero que você não faça até ficar fluente em inglês. Existe uma frase que todo mundo fala que é never give up, né? O que é o give up? É o desistir, tá? Então, já dei um exemplo aqui. Never give up. Nunca desista até você conseguir alcançar o sonho da fluência. Os dois próximos phrasal verb são super usados. Olha só. Turn on e turn off. Turn on é ligar ou acender, tá? Então, você pode dizer, can you please turn on the lights? Ou, you turn off que é o desligar. Então, can you please or could you please turn off the lights? Turn on significa também deixar alguém excitado sexualmente. Então, that girl turns me on. Aquela menina me deixa, né, excitadão, doidão. E o turn off é o contrário, tá? É quando a coisa não vai, né? É o meio que brochar, né? É quando você fica desanimado, gera um desânimo ali, ok? Então, her voice turns me off. Nossa, aquela voz me desanima. Quebra totalmente o clima, né? Acabou. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desses phrasal verbs que eu entreguei pra você. Continue acompanhando meu trabalho nas outras mídias. Vai lá fazer uma visitinha no site. Vou ficar feliz de ter você comigo por lá. E, bom, por hoje é só. That's all for today. Te espero pro próximo vídeo, hein? See you soon for our next video. Bye-bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri